E aí galera, estou de volta viu? Galera, é o seguinte, neste vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como vincular aqui o seu endereço de carteira no aplicativo da Satoshi para reivindicar depois os tokens da Collend, certo? Do airdrop da Collend Primeira parte do vídeo vai ser aqui no computador, a segunda pelo celular Então você tem até o dia 20 de julho para fazer este processo de vinculação de carteira Ok? E tem que ser uma carteira Core na rede Core EVM Então eu vou utilizar aqui a MetaMask como exemplo Certo? Você pode fazer este mesmo processo aqui que eu vou mostrar aqui no computador pelo celular Certinho? Então vamos aqui primeiro pegar alguns desses dados aqui galera que a gente vai precisar para adicionar na MetaMask, tá? Eu vou copiar logo aqui Primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar a rede Core na MetaMask Então eu vou abrir aqui a minha MetaMask, vou deixar todos esses dados aqui na descrição do vídeo Você vai clicar aqui na rede e vai clicar aqui ó, adicionar a rede Como ela não tem aqui, a gente vai ter que adicionar manualmente, né? Clica aqui adicionar manual e aqui eu vou colocar primeiro o nome da rede que é este nome aqui ó, que eu acabei de copiar Agora a gente vai pegar aqui a RPC da URL, copiar, vai colar aqui embaixo Vamos pegar aqui o ID da cadeia, tá? Aqui o ID da cadeia Copia, colar aqui o símbolo da moeda que é Core, cola aqui e vamos pegar aqui o URL do Block Explorer Agora é opcional, mas eu vou colocar assim mesmo, certo? Coloca aqui e salvar Agora eu vou trocar de rede, que eu estou na rede da Ethereum Vou clicar aqui para trocar Beleza, já tenho aqui a rede Core adicionada à MetaMask O que eu vou fazer? Vou copiar este endereço aqui Vou me mandar aqui pelo WhatsApp E agora eu vou lá para o celular, colar este endereço lá no aplicativo da Satoshi Vamos lá? Então vamos lá galera, já copiei aqui o endereço da rede Core Que eu acabei de copiar aqui na MetaMask, certo? Vamos clicar aqui onde tem essa carteirinha aqui ó Vai aparecer aqui os meus ativos Vou procurar aqui o token da Collender Está aqui embaixo, clica nele Vou clicar aqui em vincule o endereço do saque das moedas Clica, aqui eu vou colar o endereço que eu acabei de copiar lá da MetaMask E aqui eu vou colocar minha senha de fundo, certo? Se você estiver fazendo isso pela primeira vez Ele vai pedir para você criar uma senha de fundo E você já criou Basta digitar a sua senha que você criou aí Pronto, agora vou clicar aqui ó Cole e vincule seu endereço Colei o endereço de saque de moedas Confirmar Ele enviou um e-mail de confirmação aqui Vou pegar o código que chegou no meu e-mail Prontinho, digitei o código Vou clicar aqui em confirmar Agora galera, ele pediu aqui para fazer autentificação facial Que a gente colocar o rosto aqui, certo? Para confirmar que é a gente mesmo Vou clicar aqui em comércio e autenticar Ok, passei na autenticação aqui Facial, vou clicar agora aqui em Cole e vincule seu endereço do saque Confirmar Colei de vinculação do endereço do saque Nas moedas bem sucedidas É a única coisa que você vai precisar fazer aí Depois só aguardar aí Para ver se vai ter algum pagamento Porque o app da Satoshi Para mim já perdeu toda a credibilidade Com esses projetinhos que eles estão pegando aí E a gente nunca vê a cor do dinheiro, né? Tem que melhorar a Satoshi Então é isso galera, é só isso mesmo que você vai precisar fazer E depois só aguardar aí A data de liberação Se é que vai haver alguma data de liberação do estoque Ok? Se você curtiu esse vídeo, deixa um like para fortalecer o canal Se inscreve se ainda não é inscrito E ativa o sininho para não perder vídeo novo Forte abraço e até o próximo vídeo Então é isso galera, deixa um like para fortalecer o canal